Bem, ontem nós tivemos o final do campeonato de futebol de salão feminino. Foi um jogo muito interessante, as meninas jogam muito bem. E tivemos também um show com os artistas da terra, lá no espaço Major Lucena. Hoje começamos um dia abençoado com um café da manhã com todos os pastores de todas as denominações evangélicas de Trisdela do Vale. A Associação dos Pastores e Ministros do Evangelho estiveram lá presente na pessoa do apóstolo Neto, onde dirigiu todo esse trabalho. E à noite, hoje, nós teremos um grande evento também evangélico, um grande culto, hoje, com depois e seguida o show do cantor Maurício Paz. E teremos também uma sessão solene na Câmara de Vereadores, onde vai ter entrega de títulos de cidadão e moções de aplausos a pessoas que contribuíram para a Trisdela estar onde está hoje, nesses 23 anos de ameaçação política de Trisdela do Vale. E amanhã, nós vamos ter o dia começando com a Alvorada Festiva, às 7 horas da manhã, com o assinamento das bandeiras. Às 8h30, a gente vai estar lá entregando três veículos novos, adquiridos com recursos do deputado Vitor Mendes, que já direcionou bastantes recursos para a saúde de Trisdela do Vale, exclusivamente a saúde de Trisdela do Vale, foi direcionado esses recursos. Então, nós compramos três Fiat Zunos, cinco motos, kits para os agentes de epidemiologia que vão ser entregues amanhã. Então, isso mostra o compromisso do deputado e a nossa responsabilidade, de receber o dinheiro e aplicar. Então, de manhã, em seguida, vamos estar indo ao povoado adquirir, inaugurar um grande UBS para aquele povoado, e depois indo ao povoado Sítio do Meio, inaugurar uma linda escola que a gente construiu, e já climatizada com recurso próprio. E depois, voltando à sede do município para inaugurar a Casa dos Conselhos, onde irão se reunir todos os conselhos que compõem a sociedade civil organizada. Conselho do Fundeb, Conselho da Saúde, Conselho da Assistência, Conselho da Juventude, todos vão ter um espaço próprio para as reuniões deliberarem e mostrar as demandas para que a gente possa estar conversando e resolvendo os problemas do nosso município.